Mais de 1.300 cirurgias eletivas já foram realizadas com a campanha Opera MS por meio do SUS aqui em Três Lagoas. O programa foi retomado após a pandemia e até o final do ano deve atingir mais de 3 mil procedimentos cirúrgicos, além de atender pacientes que aguardavam desde 2020. As cirurgias eletivas foram retomadas em dezembro aqui em Três Lagoas e com isso, gradativamente, a fila vem diminuindo no município. Filas essas que são compostas por pacientes que aguardam por procedimentos, tanto cirurgias quanto até mesmo alguns exames desde a época da pandemia. Sobre esse assunto eu vou conversar com a secretária municipal de saúde, Elane Fúrios. Secretária, obrigada por falar conosco e eu começo perguntando justamente sobre isso, né? Com a campanha Opera MS, Examina MS, falava-se num total de 2 mil cirurgias até outubro deste ano e estamos encerrando o mês de outubro. Qual que é o balanço, secretária? Certo, nós estamos encerrando o mês de outubro, mas nós ainda não completamos um ano de opera. Então, nós temos um balanço aí de aproximadamente 1.300 cirurgias realizadas pelo Opera MS até esse momento, até esse mês. Mas esse número, então, leva a crer que até o final do ano a gente consegue zerar a expectativa de 2 mil. Ah, sim, com certeza. Talvez a gente até supere esse número por conta que agora nós estamos contando com o Hospital Regional, que irá iniciar também, tanto com o Opera MS, como também com o Examina MS. Inicialmente, então, só o auxiliador absorvia essa demanda? Isso, somente o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. E agora, com a inauguração do Regional, a gente já tem o Regional trabalhando ou ainda é uma expectativa? Não, ainda é uma expectativa, nós estamos tratando isso ainda com o Estado, com o Hospital Regional, mas em breve será uma realidade. E com relação às demandas do auxiliador, em média, quantos procedimentos, quantas cirurgias são feitas por lá? Olha, nós aumentamos muito esse número, né? Nós tínhamos aí, inicialmente, um número de cirurgias eletivas de aproximadamente 120 cirurgias. Nós aumentamos com o mutirão dessas cirurgias e aí também nós acrescentamos o Opera MS. Nós, assim, nós pretendemos fechar o ano com um saldo de 3 mil cirurgias a mais do que a gente faria em outros anos sem esses mutirões, sem o Opera MS. E com relação à catarata, secretária, que frequentemente acaba sendo muito questionado por nós, da imprensa, pelos moradores, existem os trabalhos feitos, voltados para cirurgias de catarata? Sim, nós temos esse serviço aqui no nosso município, o município de Três Lagoas realiza serviço, realiza essa cirurgia, né? E nós realizamos aproximadamente 50 cirurgias de cataratas por mês, tá? Então, aquele paciente que ele dá entrada hoje para uma cirurgia de catarata, ele vai fazer essa cirurgia com aproximadamente 30, 40 dias, até mesmo por conta dos exames pré-operatórios. Então, assim, é uma cirurgia relativamente muito rápida. Secretária, a gente está falando de uma fila que vem se esgotando, mas e os novos pacientes? Quem agora está entrando, passando por consultas, eles estão esperando por muito tempo? Considerando que a gente está falando de uma fila de pessoas que vem esperando desde 2020. Sim, olha, aquela fila gerada durante toda a pandemia, ela foi praticamente zerada. Só que o SUS trabalha 24 horas, então nós temos novas inserções, novas solicitações todos os dias. Então, essa fila, ela nunca será zerada porque essa entrada nunca para, ela nunca cessa, né? Mas hoje nós temos, por exemplo, nossa maior demanda que era de cirurgia geral. Hoje nós temos um tempo em média para uma cirurgia de hérnia, vesícula, aproximadamente 60 dias da data de solicitação dessa cirurgia. E são essas justamente as mais frequentes? São, são as que nós temos hoje uma maior demanda. Secretária, com relação aos pacientes que confirmam presença no dia do procedimento, no dia do exame e não acabam aparecendo, eles prejudicam todo um sistema, toda uma logística. Isso é frequente no município? É frequente ainda, prejudica muito porque a cirurgia letiva, assim, é nós, prejudica muito porque quando nós agendamos uma cirurgia letiva, é agendado uma equipe para esse paciente, a sala de centro cirúrgico para esse paciente. Então, se esse paciente, ele não comparece, nós deixamos de atender um outro paciente. Aí essa fila, ela acaba demorando um pouco mais. Tá certo, secretária. Eu agradeço pelas duas informações. E eu encerro falando a respeito das pessoas que recebem essa ligação. Para confirmar a presença, é importante também o paciente fornecer essa contrapartida. Confirmou presença, compare essa no dia e na hora agendada. E também mantém os seus cadastros junto às unidades de saúde de Três Lagos, sempre atualizados para não haver nenhuma desinformação, nenhuma falta de contato entre as partes. Eu volto com você aos estúdios.